No dia 2 de abril aconteceu um crime bárbaro aqui em Itabuna. A Rosilda Andrade foi morta pelo gerro, ex-gerro na verdade, o Felipe Assunção. E na manhã desta terça-feira, essa caminhada que vai até o foro de Itabuna, onde a família e amigos pedem justiça, já que as informações que o Felipe poderá cumprir pena em liberdade. É a caminhada da justiça, nós estamos pedindo justiça, não por um crime qualquer, porque Rosilda está entrando nas estatísticas de um crime qualquer. Mas Rosilda era uma dona de casa, era uma professora, era uma mãe, era uma filha, era uma amiga. E esse assassino cruel matou ela com 46 facadas, se fazendo de cordeiro, se aproximou da família para fazer um crime desse. Então nós pedimos aos promotores que julguem ele, mas não por um crime, pelo crime de ocultação de cadáver, pelo crime de vazão de domicílio, pelo crime que ele limpou o local do crime, então ele premeditou o crime. Rosilda não é mais um crime qualquer nas estatísticas, não pode ser. Então a gente pede à justiça que olhe para isso e que peça a pena máxima para esse sujeito, porque ele não merece liberdade de forma nenhuma. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Concentração em frente ao fórum de Itabuna. Pedido de justiça e o grito que quer justiça para o assassino. Qual o pedido principal de vocês? Caiu uma história que ele estava com bom comportamento lá dentro e essa audiência que ia decidir se ele permaneceria preso ou não. Então a gente veio hoje às ruas para pedir justiça, porque não tem condição de uma pessoa que deu 46 facadas, era praticamente mãe dele, criou ele, dar 46 facadas e simplesmente sair à rua para poder fazer isso com outras famílias. O único desejo que a gente quer é justiça, nada mais que isso. Essa é a Vanessa, ou melhor, a Valéria, que é a irmã da Vanessa, que seria o alvo principal. Mas o Felipe Assunção resolveu primeiro matar a dona Rosilda com 46 facadas. A audiência acontece nesta tarde aqui no fórum de Itabuna e o pessoal com essa caminhada permanece até o fim da audiência. Com as imagens de Sebastião Ribeiro, Oswaldo Bispo para o Balanço Geral.